A falta de professores e problemas na infraestrutura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria de Lourdes Castro foram os temas da reunião da Comissão de Educação, Cultura e Lazer, realizada na tarde do dia 26 de setembro. Na oportunidade, foram ouvidas duas mães de alunos para tratar de dificuldades enfrentadas pela instituição. A Comissão de Educação chamou essa Comissão de Mães para fazer o relato das questões já tratadas com o SMED, entre outros órgãos que nós buscamos resolução. Questões essas referentes à recuperação das aulas ocasionadas pelo atraso no calendário escolar devido à falta de professores no primeiro semestre do ano e à retirada de bebedouros da escola. A escola é da comunidade, é a comunidade do Leandro Brizola, e aí os pais estão trocando as crianças para outras escolas por causa dos problemas que estão tendo na escola, porque a diretora não ouve os pais, não ouve as crianças. Como encaminhamento, ficou acertada uma reunião com toda a comunidade escolar para sanar os problemas pendentes. Para a nossa surpresa, ainda restam algumas questões para serem discutidas, apresentadas e qualificadas, e por essa razão, nós vamos estar, no dia 10, já agendamos, realizando uma reunião com representação de mães, com a SMED, e dentro da SMED, nós vamos estar chamando também a comissão que trata do pedagógico, dos recursos humanos, e da escola, além da diretora da escola, presidente do conselho escolar ECPM. Participaram da reunião os vereadores Celita da Silva, presidente da comissão, Lucie Duartes, professora Lucie Tia da Moto, vice-presidente da comissão, Manuel Badic, o Maneco, Luciano Guerra e Jorge Trindade, o Jorjão. A comissão realiza as reuniões ordinárias todas as quintas-feiras, à 1h30 da tarde, na sala de reuniões vereador Lauro Machado.